O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água abaixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água abaixou Eu tive a certeza do seu amor O que parece está perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é meu amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mão me tirou A sua mão me tirou A sua mão me tirou do abismo O seu axé evitou meu fim Me ensinou que é campanheirismo E também é gostar De quem gosta de brincar De quem gosta de brincar E a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água abaixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do outono aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar nessa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho A lugar nenhum Se não fosse vocês A água tirou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água abaixou Eu tive a certeza do seu amor O céu de repente aluviou E o vento achou E o vento achou As longas no ar E o que a temporal levou Foi só o que deu pra guardar Só Deus sabe quando se lá voltou Puxou, mas depois veio a rogança E a água abaixou E a água é hora de agradecer Mas quando tudo se enterrou E a ságio desapareceu Abaixo de mil só ficou Você Com a água girar girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento chorou E a água baixou Eu tinha certeza que você era uma luz Na hora que a gente menos espera No fim do outono aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho A lugar nenhum Se não fosse você Quando o vento chorou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento chorou E a água baixou Eu tinha certeza que você era uma luz Quando o vento chorou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento chorou Na água baixou Eu tinha certeza que você era uma luz Valeu, Grandal O vento não tá na área, mas valeu, Grandal